A lição da borboleta No início de tudo a borboleta é uma frágil lagarta presa em um casulo. Dentro do casulo é um mundo escuro e a borboleta não tem cor, não tem brilho e nem liberdade. Ela mal pode se mexer. A borboleta acredita que foi criada para viver daquele jeito. Ela acredita que a vida é aquilo e que sempre vai ser assim. Mas algo está acontecendo dentro dela. Ela não entende. Às vezes é confuso, algumas vezes é bom, outras vezes é doloroso. Mas ela não consegue parar aquilo. Os dias vão passando, o tempo vai passando e a borboleta já está acostumada a viver no seu mundo confuso. Mas num dia qualquer, a borboleta percebe um pequeno raio de luz entrando em seu mundo escuro. Cada vez mais, ela percebe que tudo vai clareando. Ela vai ficando assustada, pois nunca viu aquilo. Ela tenta se encolher, ela tenta se esconder, mas é impossível. A cada momento a luz invade mais ainda seu mundo que antes era só escuridão. A borboleta está confusa e sente medo, pois ela percebe que o mundo que ela conhecia estava desmoronando. Solitária e assustada, ela acha que é o fim da vida. Ela acha que ali é o fim de tudo que ela conhecia. Ela começa a se debater no desespero. Ela começa a se mexer e tenta se agarrar no que sobrou. Quando de repente, com medo de cair, ela percebe que está flutuando. Ainda confusa, ela olha para trás, ela vê o mundo que ela conhecia totalmente destruído. Mas ela olha para frente e consegue ver que existe um novo mundo lindo, cheio de flores perfumadas. Um mundo que ela nem sabia que existia. Naquele momento, ela abre completamente suas asas coloridas e percebe que está livre. E que ela pode voar e ser quem realmente ela quer ser, quem realmente ela é. Naquele momento, voando, a borboleta entende que foi necessário passar por toda aquela dor e confusão. Pois se ela não tivesse passado por todo aquele conflito interno, ela ainda seria uma lagarta presa em um casulo. Sem nunca saber que existia um mundo lindo, novo, colorido e perfumado, cheio de infinitas possibilidades. Você é uma linda borboleta. E talvez você ainda não saiba que pode ser livre, voar longe e que existe um mundo além desse que você conhece. Talvez você ainda não saiba que dentro de você tem toda a força necessária para romper suas barreiras, sair do casulo e ser feliz. Tudo o que você está passando agora na sua vida é o casulo te dizendo que é o fim da vida. Mas o seu criador chama isso de borboleta. Namastê. Namastê. Namastê.